Olá galera, exploreando o Piauí, a nossa cidade vinha, aqui é a carinha de sol. Olha aí, carinha de sol, aqui só o ouro. Tem carinha de sol aí? Tá quanto quilo? Trinta e oito? Trinta e oito. Ah, tá. Tá beleza. Bora, filho. Quer mais? Tá ali o parafuso. Não, mas lá onde a loja, os caras vendem o parafuso. Entendeu? Um dia só, pra ficar com o parafuso. Vamos lá. Bora. Tá voltando. Centro de Floriano, Piauí. Centro de Floriano, Piauí. Essa bola de sabio, eu deixo aqui no trabalho, ela roçadinha de todo o indivíduo. Hã? Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. E aí, Adriel? Aí, ó. E aí, pai! Vamos embora! Vamos embora! Nós estamos em Floriano! Calor aqui é 2 graus! 2 graus na cidade de Floriano, Piauí, está mais quente do que o Polo Norte! Carna de sol aqui por apenas R$120,00 o quilo! É promoção queima de estoque! Bora, Adriel! Bora, Adriel! Aí, ó! Tem tudo aqui em Floriano, tudo! Tudo aqui você encontra! O celular está descarregando, ó! Felizmente, eu queria filmar mais para vocês, mas... Vê se ela está descarregando! Vai mandar a Karu! Manda a Karu! Quando? Na HD! Vai ajudar a Fit! Fit Car! Armazém do Zé Méndios! Bora, Adriel! Bora, Adriel! Aqui está quente, viu? Eu vou ter que acabar com a transmissão aqui, porque o meu celular está descarregando e eu vou ter que usar ele. Está com 3% da mesma empresa, mas não tem. Um abraço para todo mundo aí, estamos caçando aqui os negócios aqui. Valeu!